Música Fala rapaziada, beleza? Beleza, um vídeo que seria vindo a mais um vídeo E vamos pessoal, hoje estamos aqui na mente com a série de Minecraft Filme E bem galera, no Champions a gente começou a fazer nossos poderes aqui galera Assim, ó, agora a gente tem o Enderman Pet Temos o Quantum Crystal Monster Pet Que a gente pode ter Minions, né, pra atacar e tudo mais, né Não sei como que eu faço certinho isso ainda Já tenho que estudar certinho Mas, se eu não me engano, eu tenho que capturar o Minion, um bagulho assim E também temos isso daqui, ó, Magma Cube Pet Que a gente não toma dano pra lava agora, né Mas bom galera, eu tô com uma estratégia aí pra guerra, velho Que vocês não estão ligados Bom, hoje a gente vai brincar galera, de abrir Luke Blocks Deixa eu me teletransportar pra... Eu quero me botar pra... Tô pra fora do negócio? Tô Beleza, deixa eu dar um lá longeão, vai Aqui, beleza Bom, a gente vai brincar de abrir Luke Blocks Galera, você pergunta por que, Wolf? Porque galera, a gente vai... Eu quero mostrar pra vocês a minha estratégia, beleza? Eu fiz um pack de Luke Blocks Eu fiz um pack de Luke Blocks Então vamos abrir Opa, Redstone já é bom Ixi, cadê meu pet? Aqui, 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 aqui Olha isso daqui é muito bom, cara Aqui Maçã dourada Opa, super bom Super bom Super bom mesmo Ai, meu Deus Meu Deus Conseguimos, galera Conseguimos Vou falar que isso daqui é o bom Oh my God Oh my God, God Oh my God God, God, God Galera, isso daqui vai ser a nossa estratégia, velho Bom Isso daqui, galera, vai ser a nossa fonte de força, velho Sim, galera, ó Primeiramente eu vou pegar um arco com, mano Super bom dele aqui A espada não é tão boa, então eu não vou pegar Vou pegar muito disso Muito, muito disso Muito disso Ixi, não consigo pegar mais Mas depois a gente consegue pegar mais A gente consegue pegar vários disso daqui, galera, velho Tipo, cada um pode pegar vários, entendeu, velho? Bom, isso daqui também eu vou pegar Ó, você não pode pegar de um Tem que pegar de uma em uma, entendeu Bom, eu vou cavar isso daqui, velho, ó Eu vou cavar ele aqui, mano Eu vou deixar ele escondido aqui embaixo, galera Pra ninguém saber E depois só a minha equipe saber disso daqui E vir aqui conseguir pegar vários e vários e várias look puxos, entendeu Vai ficar aqui, escondido Vai ficar aqui, escondido Calma, eu tenho que jogar alguma coisa fora Aqui, beleza Vamos embora com o Irmão Pet Tá, agora cadê ele? Cadê o Mardito? Cadê o Mardito? Cadê o Mardito? Aquele Aqui, aqui a fera Aqui a fera Ó como ele vai Ó como ele vai Boa, galera Vamos abrir mais um pouco Que vai que a gente dá sorte de encontrar outro Não sei, tá ligado? Vamos ver, vamos ver Botinha de Dima Boa, boa, muito bom Muito bom, muito bom Não quero Ouro Ouro é muito importante Livro Ah, livro é bonzinho Depois eu pego o livro Ixi, morreu Morreu Morri Faleci, galera Faleci Bom, deixa eu dar Lá foram Beleza, saí Beleza Vamos vir aqui Mais ouro Boa, velho Boa Ah, slime gigante não Slime gigante não Beleza Já escapei dela Ela tá de boa Tá suave Opa, pera do Inraman Tudo bem que não é tão importante pra gente Agora pra doer Porque a gente consegue se teleportar Meu Deus Meu Deus Conseguimos outro, galera Isso daqui tem força Três Isso daqui tem força Três Isso daqui tem força Três Caraca, galera Velho Eu tenho que esconder você também, meu filho Filho, eu tenho que esconder você também agora Me desculpa Eu tenho que te esconder, tá? Vem Calma Calma que você vai ficar bem segurinho aqui, cara Você vai ficar bem segurinho Aí Boa Vai ficar aí agora Vai ficar aí E boa, galera Essa daí vai ser a nossa fonte de poder, velho A gente vai ter várias e várias look potions, galera E eu quero ver eles ganharem da gente agora a guerra, mano Porque essa força é uma força fora do normal, tá ligado? A gente vai ficar, mano, invencível Ninguém vai matar a gente, velho Aqui, opa Steel chestplate Que isso? Tinha Eu vou pegar também que é importante Eu vou deixar o quê? Eu vou deixar o quê aqui? Eu vou deixar ovo E redstone Putz, duro que já tem um lá, né, velho? Eu não consigo abrir outro O que se eu fizesse assim? Ah, não dá pra juntar os dois, caraca Gastei os dois negócio à toa Ouro Ouro é muito importante Ouro é muito importante Calma, o que eu vou jogar fora no começo? Aqui Beleza Não Calma, fica no inventário Fica no inventário Beleza Beleza, vamos ver aqui Nossa, só faltava, velho Só faltava vir Mano Mano Bruxa não Bruxa não Bruxa não Bruxa não Bruxa não Beleza Mais XP Boa Caraca, cara Caraca E eu, nossa, com fome Nunca vi isso, tá ligado? Tá Deixa eu ir lá pra minha casinha E guardando as nossas coisinhas, né, pessoal? Caraca Calma Calma Calma, 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 calma Calma Oh my god Vamos aqui mesmo, vai Aqui mesmo, vai Sobe aqui Beleza Deixa eu por que eu não vou utilizar não Eu tenho que pôr isso aqui Pôr isso aqui Isso aqui Isso aqui é bom? Será? Esse peitoral? Não, não é O diamante é melhor Então deixa aqui Deixa a maçãzinha dourada Deixa o ouro Deixa isso Deixa isso As minhas armas secretas vão ficar todas aqui, galera Ó Todas aqui, velho Na moral, ó Tira isso 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 Esse daqui vai ser o meu baú pra guerra, galera Sério Isso daqui vai ser o meu baú pra guerra As flechas podem deixar aqui Isso daqui eu vou utilizar bastante na guerra também Aqui Não, o que mais eu vou utilizar na guerra Pra dar doendo também É, eu acho que tá bom Então já temos quatro looks, poxos, galera, velho Meu Deus Caraca Caraca, tá Deixa eu tirar pra fora Beleza Vamos abrir mais um pouquinho aqui, né Vamos ver o que que vem de sorte ou de azar pra gente, mano Armadura de ouro Livro Cenoura Opa Opa É o que? Poção do que é isso daí? De velocidade Boa Boa, caramba Capacetezinho de Dima Calma Olha o que eu vou fazer Vou pôr isso daqui aqui Vou pôr isso daqui também Que o meu já tá acabando, né Aqui nada Bruxa Mano, eu queria que viesse um bob, galera Na moral mesmo Eu queria que viesse um bob Pra mim matar ele, velho Porque ele dropa uma espada muito boa, mano Esses livros Com o que os livros? Um break Calma, calma, calma Calma, 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 calma Deixa eu ver isso daqui Deixa eu ver esses livros aqui Um break Calma, calma, calma Deixa eu transformar isso em Início daqui, velho Calma Deixa eu ver os livros Que veio esses livros, mano Um break Thorns Ponte Project pro try Smite Isso daqui eu não quero Thorns Tem um livro aqui também que veio com Ah, não veio com nada os livros, mano Droga Droga, droga, droga Nada que eu queira, entendeu? Mais flecha Iron Iron Quartzo Flor Ovo Armadura Morte Ai, que droga, velho Tá, mano Todo meu batom tô ficando lotado, velho Bom, deixa eu deixar aqui no bagulho do caso Algumas coisinhas que eu não vou utilizar no momento Como essas poções aqui As poções eu posso dar pra ele, velho Doar pra ele, entendeu? Deixa as poções Deu isso daqui Deixa Pode deixar altinho também Beleza Beleza Bom Ui, fiz cagada Fiz Cagada Fiz uma pequena cagada Mas isso daqui eu conserto depois, velho Isso daqui eu conserto depois Meu Deus Olha o tanto de mob Caraca, velho Depois eu Conserto isso Meu Deus Olha a nossa base Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus, velho Tá, depois eu conserto esse pilar Depois é só matar os mobs Isso daí é tranquilo Isso daí é tranquilo Mais ouro Vamos acabar de abrir isso daqui Opa 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 Olha essa espadinha Olha como ela vem Olha como ela vem Nada Ah, mano Ah Chega, chega Vai Falta oito Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu pai amado Opa Mais uma Arminha Secreta Para a guerra Galera Caralho Oh Oh My God Yes Oh My God Ah Não me ferra Judite Não me ferra Judite Não me ferra Judite 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 Caraca, galera Velho Mano, a gente vai tá muito OP, cara Muito OP Nessa guerra Mas galera, esse daí Essa daí é minha estratégia para a guerra Eu vou com várias e várias Poções, velho, que vai me ajudar Pra caramba, mano, tipo assim O negócio é o seguinte, velho Já que eles sabem muito de bruxaria e eu não sei Eu vou utilizar o que eu sei no Minecraft Entendeu? O que é isso, velho? O que é isso? Vamos ver então quem que vai ganhar, né, galera Mano, eu boto uma fé e eu vou jogar Muita coisa na lua, velho Na moral, velho, mas então é isso aí Galerinha, eu vou ficando com esse vídeo por aqui Espero que vocês tenham curtido, já sabem Deixa aqui o like por aí embaixo que é super importante Pro vídeo e para o canal, beleza? Hoje vamos ter mais três vídeos No canal, então confiram aí, beleza? Vamos ter vídeo, já saiu o vídeo meio de meio Já saiu o vídeo três e meia e vai sair outro Depois da live do resende aí, beleza? Então fiquem super ligados aí no canal, beleza? Bom, então é isso aí, galerinha Um beijo para vocês Um abraço e... Fuuu!